Olá, inscritos do canal, sejam todos muito bem-vindos e vamos para algumas notícias que aconteceram tanto no Brasil quanto no mundo, mais no Brasil do que no mundo, para vocês informarem melhor e saber coisas que não passam na televisão. Então, primeira notícia, olha só que caso mais bizarro e eu vou explicar a minha opinião a respeito disso. Eu acho que a motivação também da atitude desse policial aqui que bateu em um atendente de uma lanchonete porque o molho do sanduíche que foi enviado para a residência dele não era o mesmo molho que havia sido pedido quando o pedido do sanduíche foi feito pelo telefone. O policial ficou pé da vida, foi lá, pegou a atendente, deu uns tapas na cara dela, puxou ela pelo balcão, pelos cabelos, né, para ser atrás do balcão, deu várias colherdes na cabeça, chutou as costelas e tal, machucou bastante a menina, tudo por causa do molho? Eu não sei se foi tudo por causa do molho, porque segundo a atendente, ela relatou que enquanto ela falava com a esposa do policial, a mulher repetia tudo o que a atendente falava. Então, por exemplo, ah não, não tenho molho tal, ah não tenho molho tal, ah o pão é diferente, ah o pão é diferente. Aí é que está o segredo da questão, o que eu acho que aconteceu? Quem é casado, quem tem namorada, quem está casado há muitos anos, sabe bem o que eu vou falar. Eu acho que o cara ficou irritado, não foi com o molho, porque eu acho que o cara estava deitado lá no sofazão dele, estava vendo televisão e aí a mulher chegou para ele e falou, o que você quer comer? Com aquela cara assim, sabe, tipo, o que você quer comer? Esperando que ele dê uma resposta, né, assim, que seja algo que vá solucionar o problema de todo mundo. Mas nem sempre o homem tem a resposta certa para a mulher. Aí provavelmente ele falou assim, ah, eu quero comer a lagosta. Aí ela falou, ah, mas lagosta não tem. Aí ele falou, então me dá qualquer coisa que tiver aí que eu como, eu só quero comer, sou isso, não importa o quê. Confio no seu bom gosto culinário. Aí a mulher deve ter falado, ah, certo, então vamos pedir um lanche. Ah, beleza, pede o lanche que você quiser aí. Aí ligou lá na lanchonete e o molho foi errado, certo? A mulher deve ter ficado muito brava e aí ela começou a olhar para o cara, saca? Com aquela cara que só a mulher é capaz de fazer quando ela quer irritar o homem. Aí ela começou a repetir, ah, não tem molho, olhando para o cara, tipo assim, pedindo para ele faz alguma coisa porque não tem molho. Ah, o dono está diferente? Ah, você não vai mandar o sanduíche e tal? Ah, então você não quer trocar, né? E aí o cara começou a ficar nervoso, nervoso com aquilo. E para não arregaçar a mulher dele, o que ele fez? Foi lá e arregaçou a mulher do caixa. Eu acho que foi isso que aconteceu. E ainda ameaçou todo mundo que estava dentro da lanchonete e tal, não sei o que. Então meu conselho é, pode mandar um molho errado? Pode, não tem problema nenhum mandar um molho errado, trocar de lanche, trocar pizza e pizza sem azeitona ou com, né? Não tem problema nenhum. Às vezes eu peço pizza aqui, irmão, não põe azeitona. O cara põe azeitona ou só tira azeitona, não falo nada, tão tranquilo. O segredo é, não fica irritando o seu parceiro, olhando para ele com aquela cara assim, tipo, meu, e aí? Você não vai fazer nada? Você vai ficar sentado nesse sofá, vendo televisão com esse barrigão pendurado em cima das pernas? Levanda desse sofá, mostra que você é homem. Estou te desafiando a você provar que você é homem. Vai lá, faz alguma coisa. Essa cara, sabe, que a mulher consegue desenhar na própria face, eu não sei como isso é possível até os dias de hoje. Com 46 anos eu não descobri esse segredo. É isso que motiva toda ou quase toda a violência em família, cara. Então se você quer a paz na sua casa, minha apresada senhora telespectadora no canal do YouTube do Yuri aqui, sorria. Sorria sempre, fala, querido, não tem molho lá, o molho vira errado. Você pode tocar o molho para mim, por favor? Ah, eu te amo. Aí o cara, claro, meu amor, dá cinco minutos aí que eu vou lá. Nem que passe três horas, o cara vai. Então você não precisa ficar cobrando, nem desafiando o cara, nem disputando nada com o cara, nem jogando gasolina na fogueira. Bom, mas é claro que o que eu estou falando aqui são conjecturas, tá? É uma coisa que eu acho que aconteceu, uma coisa da minha cabeça. Não tem nada a ver se aconteceu ou não aconteceu. É também um gancho, na verdade, que eu peguei, que é uma coisa que eu queria já falar há muito tempo. Então eu aproveitei essa oportunidade para falar essa coisa super legal, que é assim um ponto super positivo no relacionamento de todo mundo. Fechou? Próxima notícia muito legal, principalmente para quem é fumante de cigarros que vende na padaria. O ex-juiz e atual ministro da Justiça e secretário da Segurança Pública Federal reuniu uma galera chamada Grupo de Trabalho, que eles vão estudar se é conveniente e viável que o preço do cigarro diminua. Isso depois das tributações que já foram aplicadas à produção de cigarro também diminua. Isso tudo para que os fumantes deixem de comprar cigarros contrabandeados de outros países ou que vende fora com uma qualidade inferior aos cigarros nacionais. Eu acho isso uma coisa super legal, cara. É tipo assim, sabe se esse cigarro é chamado Paraguai ou se não estoura peito ou arrebenta bronquios ou coisa do tipo? Esses cigarros realmente eles fazem muito mal, cara, porque eles não são originais do tabaco de verdade. Aquele tabaco que é plantado para ser comercializado, em cima dele é jogado um monte de veneno, que é para as pragas não comerem as folhas do tabaco e que lá em Cuba é feito charuto, que é vendido caríssimo, exportado para o mundo inteiro, etc e tal. Eu acho que essa medida aí pode ajudar muito, tanto a economizar dinheiro com saúde pública, né, porque o cara fumando uma coisa de melhor qualidade, nada diz que ele não terá problemas. Mas pode ser que ele tenha menos problemas do que fumando coisas que têm qualidade duvidosa. Então, parabéns aí, Sérgio Moro, por essa medida e que esse grupo de trabalho dê certo, que o preço do cigarro realmente caia e assim as pessoas possam comprar mais cigarro e fumar mais. E eu acho que vai ser legal porque, por exemplo, quando a pessoa está muito nervosa e ela fuma, ela fuma mais, entendeu? Então, com um preço menor, ela vai poder ficar menos nervosa, porque ela vai poder fumar mais, porque é uma coisa assim, entendeu, entendeu? Agora, uma notícia super legal e, ao mesmo tempo, antagônica e contraditória. Vocês se lembram do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin? Doutor Geraldo Alckmin, que é médico da cidade de Pindamonhangaba, um cara de que eu sou muito fã, lamentavelmente perder o filho mais velho dele no acidente de helicóptero, que o abalou bastante, depois ele concorreu à presidência da República nesse último pleito, não foi eleito e simplesmente caiu fora da vida pública. Só que a TV Gazeta contratou o ex-governador de São Paulo, Doutor Geraldo Alckmin, para apresentar um programa que o ex-ator, ou atual ator, não sei se o cara é ex-ator, acho que não existe isso, como o Ivo apresentava. O ex-governador, Geraldo Alckmin, vai falar sobre saúde e qualidade de vida, já que ele é médico e entende muito bem desse assunto. Inclusive, para lembrar que, na gestão dele, nós tivemos as construções de vários hospitais gerais em todo o estado, hospital em que as pessoas podiam ter filho, vindo de qualquer outro lugar do estado, e também a construção do AMI, ambulatório médico especializado, acho que é mais ou menos isso, entre a construção de muitas outras coisas legais relacionadas à saúde, como distribuição de remédios, hospital do câncer, hospital do Barretos e por aí vai. Então, o que é antagônico é que o atual governador de São Paulo, João Dória, publicitário, era o cara que apresentava um programa de entrevistas na televisão. Eu não lembro a emissora agora, eu acho que era a TV Bandeiretes, eu não estou certo disso. E o João Dória, que era apresentador de televisão, virou governador de São Paulo. E o ex-governador de São Paulo, agora vira apresentador de televisão. Cara, esse mundo realmente está dando uma reviravolta, que está ficando cada vez mais surpreendente o negócio, né, meu? Tipo assim, cada dia que você acorda, você fala, nossa, eu não vou planejar nada, porque eu não sei qual será o resultado final do dia de hoje. Então, o melhor é ficar na linha, quietinho, e só acompanhando devagar e sentindo como que vão ser as coisas. Porque, pelo que tudo indica, realmente não dá mais para você fazer uma planilha de planejamento da sua vida. Porque o mundo, como diz o tal, loucura, loucura, loucura. Boa sorte ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na sua nova empreitada como apresentador de televisão. E boa sorte ao João Dória, como ex-apresentador de televisão, e atual governador do estado de São Paulo, que ambos façam o que sabem fazer de melhor. Bom, uma outra notícia bastante curiosa, a fabricante de medicamentos Roche, ou Roche, eu não sei como é que fala, R-O-C-H-E, simplesmente anunciou que, pá, fechou a produção de remédios no Brasil, ou seja, fechou a sua fábrica de remédios no Brasil. Mais uma fábrica fechada no Brasil, e mais dezenas de trabalhadores, simplesmente, demitidos. Qual o motivo da Roche ter, simplesmente, encerrado suas atividades no Brasil? Eu não sei porque, na hora que eu estava lendo a matéria, a minha internet caiu, e eu não consegui mais ter acesso ao site, e eu fiquei só com a manchete. Então, paciência, é só isso que eu posso falar a respeito. E também que, se o remédio já estava caro, agora não vai ter remédio. Mas, pelo menos, tem um cigarro mais barato, talvez, né? Que a gente vai poder substituir o uso do remédio. Então, o jeito, cara, o único jeito de a gente se salvar, guardar de todos os problemas, é cuidar da saúde, né? Mas eu fico pensando, como é que a gente vai cuidar da saúde, cara? Ah, vamos comer frutas, verduras e legumes, tá? Mas aí, a ministra, lá do Meio Ambiente, liberou o uso de pesticidas nas frutas, verduras e legumes, que são proibidos em todos os países do mundo, menos o Brasil. Será que tem condição da gente cuidar da saúde desse jeito? Eu achei que não, né? Mas, enfim, cara, ninguém se importa com isso, na verdade, né? Depois a gente toma um de azetói e tá tudo certo. Bom, é mais duas notícias super rapidinhas. A primeira delas é que o presidente Jair Bolsonaro, ele foi com a sua excelentíssima senhora, Michele Bolsonaro, ao cinema, assistir ao filme Superação, o Milagre da Fé. Bom, se você já assistiu esse filme, dá um spoiler aí pra gente, né? Conta aí, porque eu não vou ao cinema assistir esse filme, então eu gostaria de saber a respeito. Então, se você puder, deixa aí nos comentários, né? Um pouquinho, tristinho, o que que acontece, quem que tá, quem que não tá? Faz uma resenha de leve aí, pra gente ficar conhecendo o enredo desse filme Superação da Fé. A outra notícia vem da Argentina, em que torcedores do San Martín e do Marquesado, numa treta qualquer lá, simplesmente julgaram água fervendo nas costas da árbitra, Rosana Paz, de 46 anos. Bom, o que que a árbitra tinha a ver com o jogo dos dois times, cara? Eu não tenho a mínima ideia, porque eu não assisti ao jogo e também não me interessa. Mas o que me preocupa, meu, é o fato de que você não pode errar mais o molho do lanche, certo? E é perigoso ser árbitra de futebol, porque você pode tomar um banho de água fervendo, né? E isso pode simplesmente ser muito trágico, né? Porque um banho de água gelada já dói, agora imagina um banho de água quente, né? Nossa Senhora! Como eu disse, o mundo realmente tá passando por uma transformação, e as coisas estão ficando muito loucas, cara. Todo dia é uma surpresa... Todo dia é um novo Kinder Ovo. Pô, mas olha só, eu quero dizer a você que infelizmente chegamos ao final deste vídeo só com notícias bizarras, estranhas, boas, novas, não sei. Você que assistiu, o que deve dizer? Escreve aí nos comentários a sua opinião a respeito, se você tem alguma ideia, né? Tipo assim, o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe. Talvez você saiba e se souber, escreve aí nos comentários. Meus caros inscritos e inscritas do canal, muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo, para as próximas notícias mais estranhas do planeta Terra. Obrigado e tchau!